Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas, é muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no Boas Novas no ar. Hoje vai ser um programa muito interessante, porque eu tenho pessoas especiais aqui que fazem parte da vida da Rede Boas Novas e também convidados muito ilustres. A gente vai falar um pouco e vai nos remeter ao programa de hoje ao início da Rede Boas Novas, há 24 anos atrás, quando foi adquirida uma televisão e a gente não sabia fazer programa de TV e não tinha conteúdo, porque uma coisa é você ver televisão, quando você produz televisão você vê que é uma coisa completamente diferente. É muito labor, é muito tempo, é muito dinheiro e não é fácil você produzir como a Boas Novas faz. Praticamente 24 horas de programação inédita ou de produção, quando a Rede Boas Novas foi adquirida a gente não sabia produzir e não tinha programa formatado. E muito do que era feito ou usado era produtos de terceiros, principalmente programas americanos dublados para português. Foi o que salvou a vida da Rede Boas Novas. E a gente vai conversar com pessoas que participaram dessa atuação de salvação, de vamos ter que ter produção, vamos produzir coisas, o que que tem? Não tem como produzir, vamos dublar. E a gente vai falar com pessoas, ainda nesse programa você não pode perder, mas antes eu quero ir para a Central de Semeadores com o Ronaldo. Ronaldo, tudo bem, Ronaldo? Você lembra desse tempo de programa dublado, de produção? Eu lembro de uma vez que o Pastor Samuel entrou no ar, no Jesus Sate, quando foi para estrear, aí não tinha formato nem tudo, ele entrou no ar, tipo assim, 9 da noite, 10 da noite e virou, foi para 6 horas da manhã. E aí não tinha produção, aí a gente, o que ele tinha produzido naquele tempo reprisou, foi um início na fé. E hoje Deus tem sustentado a fé de muitas pessoas, muitos semeadores. Ronaldo, lembra desse tempo? Bons tempos, hein, meu amigo? Lembro sim, André. Que bom estar aqui com você novamente, com o nosso querido telespectador. E era um desafio muito grande, porque a Boas Novas era a retransmissora de uma grande emissora, né, aqui no Brasil, que não existe mais. Pois é, a TV Manchete. A TV Manchete. E na época de Carnaval, tinha lá no contrato que tinha que retransmitir o Carnaval, e o Pastor Samuel não vai retransmitir o Carnaval. Vamos pagar a multa, mas a gente não retransmitir. Pagava a multa, era o elembro. É, uma guerra muito grande. É bom lembrar isso, Ronaldo. Pois é. Foi multado, e por que não obedecer um pouco por causa das novelas e tudo? Foi cortado o contrato, a gente deixou de ser retransmissora por causa disso. A gente não aceitava e tudo. Aí passou a ser da CNT. Enfim, foi uma longa. Hoje somos rede própria, graças a Deus. Olha só, coisa linda, né, história maravilhosa. E que bom que o semeador faz parte dessa história e pode continuar fazendo mais ainda, não é verdade? Assim como o Marcelo Lopes, de Souza de Santíssima, aqui no Rio de Janeiro, que ligou para reativar o seu cadastro. Tinha parado um pouco de semear, mas fez contato com a gente aí, participando conosco. E tem mais gente querendo ajudar aí, André. Por exemplo, a cantora Priscila Reis, aqui do Rio de Janeiro, está querendo fazer um programa aí na Boas Novas, né? A gente está dando a orientação dela para fazer o contato aí comercial. E através dessas parcerias, através de semeadores, através de empresários aí que querem patrocinar os programas, ou então igrejas que venham fazer programa conosco, é que a Boas Novas vai fazendo aí essa história. E foi um milagre muito grande, que a gente saiu ali de mais 6 horas de programação por dia que produzia, né? Para 24 horas, pronto. Não tem jeito, tem que fazer 24 horas de programação. Alguns reclamavam das reprises, mas foi tudo se adequando e está aí, ó. 23 anos de história, programas com qualidade chegando aos lares brasileiros. Então ligue agora, DDD2121126300. Temos também o canal do nosso WhatsApp, ou através do nosso e-mail. Todos esses contatos vão estar passando aí no seu vídeo durante o programa. Além das nossas contas bancárias, para você contribuir e a Boas Novas melhorar a cada dia, tá bom? Deus abençoe, estou aguardando aqui a ligação. Um abraço, Ronaldo. Essa ajuda veio do Rio de Janeiro na época. A gente precisa de alguém. Dublar produto, veio uma pessoa do Rio de Janeiro que acabou fazendo tudo também. Não ficou só dublando, não. Dirigia, fazia tudo lá na noite. Ele está sentado aqui conosco. A gente vai para o rápido intervalo. Você está curioso para saber quem é, né? Eu vou mostrar daqui a pouco, no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já já. De volta com Boas Novas no ar, a gente vai falar com pessoas que fazem parte, você já conhece da telinha da Rede Boas Novas, mas fizeram parte de uma história também, e também de convidados. A gente vai falar um pouco sobre dubladores. E eu recebo aqui a Adriana Tosi, que é atriz dubladora, está conosco, conhecidíssima. Tem programa aqui, participa conosco. Ricardo Ribeiro, que é diretor também de dublagem. Tem uma história vasta na Rede Boas Novas. Já foi diretor de tudo que você pode imaginar. Mas também você conhece ele do antenado, de vez em quando também está em outros programas. Pastor Marco Ribeiro, também pastor, empresário, também trabalha na área de dublagem. Gente, bem-vindo, a casa é sempre de vocês, mas vamos receber a visita aqui. Bom! Obrigado pela sua presença também aqui. Obrigado, obrigado. Você viu a breve história que teve? A gente começou a Rede Boas Novas, não tinha produção, porque era difícil produzir também naquele tempo, era caro. Muita coisa era feita ao vivo, que era mais barato do que gravado, fita, editado. O Ricardo foi o socorro, a gente precisa dublar a matéria. Acompanhei bem de perto isso. Tinha muito material americano, que a gente tinha acesso com parcerias, e a gente precisava. O Ricardo foi um pouco para ajudar isso, acabou de ser do diretor geral. Foi em que era o isso? Ricardo 92. Eu nem lembro, era criança. Mas a gente usou muito dublagem. Como é que o senhor entrou? Não é algo que assim, aí você dublador, não é algo que aparece do nada. Como é que foi o seu caminho para entrar no ramo de dublagem? É, foi através desse senhor aqui. Eu sempre digo, ele é que é o culpado, ele é que é o culpado. A gente fazia, fazia lá na Herbert, Herbert Richers, na época. Até o famoso, edição brasileira, Herbert Richers, e Ricardo Mariano, que era o apresentador. Então, em 86, o Ricardo fazia lá na Herbert uns programas do Ministério Bernard Johnson. Era um lugar secreto, era muito bem feitinho o programa. E ele estava começando a dublar esses programas lá. Eu fazia alguma coisa de teatro, desde pequeno, 86, eu tinha 16 anos. Não parece, parece até que eu tenho menos lembrança. Aí o Ricardo falou, vamos fazer um teste e tal, para um bonequinho. E eu fiz, gostei, e dali fui para uma emissora de rádio evangélica também. E aí, foi. Ele que empurrou e lançou lá. Você está ouvindo a voz dele? Tenta fechar o olho, não ver a imagem e só ouvir a voz. De quem que você lembra? Eu vou dar uma dica para você e vou te ajudar um pouco. A gente vai ver um pouco do trailer do filme A Espera de um Milagre, que a voz de Tom Hanks é do nosso convidado aqui de hoje. Veja só. Eu preciso te perguntar uma coisa muito importante. Eu sei o que vai dizer. Não precisa dizer. Não, eu digo, eu digo, eu tenho o que dizer. John, me diz o que quer que eu faça. Você quer que eu te tire daqui? Que eu te deixe fugir? Para ver até onde você pode chegar? Por que eu faria uma coisa tão idiota assim? No dia do meu julgamento, quando eu estiver na frente de Deus, e ele me perguntar por quê, porque eu matei um de seus verdadeiros milagres, o que é que eu vou dizer? Sensacional. É, 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 é voz, assim, para descobrir pessoas, bons dubladores, Ricardo, tu está na rua, às vezes tu ouve uma voz, caramba, essa voz é boa, é isso, é dicção, o que que é? Passa por aí e hoje com, tendo o DRT, sendo um ator formado, passa por aí, a gente ouve a voz, faz um teste assim, o Marco nasceu pronto, o Marco chega no lugar secreto, e a gente faz um teste com ele, num bonequinho negro chamado Tony, parece. Era o Tony. E ele não, ele não, ele não, ele não vinha com 16 anos de idade, e aí... A gente não tem esse teste, não é? Seria vítima se a gente tiver esse cavalo. Ele mata a pau, o Tony. E aí, só que eu tinha um problema na série, era tipo uma escolinha também, porque era para uma igreja esse trabalho, e eu tinha uma velhinha. Eu olhei para a cara do Marco, falei, é sobrinho, eu vou fazer ele fazer essa velhinha. Eu falei, Marco, tem uma velhinha, tu tem que fazer. Ele foi e matou a velhinha a pau também. Eu falei, esse cara nasceu para isso. Feio voz de mulher, já faz todo tipo de voz. Tinha um vovô, lembra de vovô? Ah, tinha um vovô também, é verdade. Isso é dia 3, uma vez. E aí, depois do Tony, e aí... Aí eu falei, os caras tentam. Que pintavam, a gente fazia. Até infantil. Rapaz, isso marcou um pouco a história. Toy Story, quem nunca assistiu, não sei o quê, sabe o personagem Woody? É o personagem principal do filme Toy Story. É da Pixar, da Pixar, né? É Pixar-Disney, né? Naquela parceria. Veja só se você conhece a voz. Olha só o trailer. Tropas em formação, senhor. Bom trabalho, sargento. Muito bem, pessoal, vamos lá. Não temos muito tempo. Vocês ouviram, homens? Vamos movimentar esse plástico. A bala no alvo está muito bem. Bom trabalho, amigos. Opa, ei, impressionante. Ai, mal posso esperar. É para o outro lado, Rex. Slick, pega. Que coisa é essa? Sim, querida. Meus braços estão cansados. Ah, que ótimo. Minha coluna está doendo. Ei, o que você está fazendo? Estou supervisionando. Muito bem, muito bem. Continue andando, continue andando. Andando, eu vou. Jesse. Uh-huh. Está no capricho. Olha só isso. E vocês estavam preocupados. Eu não disse que ia ficar excelente? Sabe uma coisa sensacional? A Adriana apresenta o Sobrenatural também, dublador. Eu acho a voz mais bonita dos três que estão sentados aqui. Ai, vai, ganhei meu dia. Eu acho que eles concordam comigo. Eu acho que eles concordam comigo. Eu, por exemplo, Boas Novas no ar. Eu não gosto muito de me assistir e eu acho que a minha voz é esquisita. Ouvir a própria voz é terrível. Como é que é? Vocês veem grandes filmes passando nas grandes televisões e a sua voz. É estranho? É estranho. Agora a gente já acostumou. Já acostumou, mas tudo gostava de ver, caramba. Mas aconteceu já comigo de eu estar vendo, zapeando a televisão e passando um filme. Eu falei, ué, eu dublei esse filme. Aí, ouvindo bem, eu sou eu. E você não lembrar de nada do filme. Para onde que ia a cena. Não lembrar onde foi gravado o filme. Em que estúdio e tal. E eu estava assistindo como um espectador. E não é... Acontece, às vezes. Mas agora eu já acostumei um pouquinho mais. Ricardo e Adriana, tu tem essa... Claro que tenho. Mas como é que... Porque você também, enfim, na Boas Novas e em outros locais, a tua voz é muito marcante. É claro que tem. E eu, particularmente, não gosto da minha voz. Você falou que a minha é a mais bonita dos três. Não, mas é. Uma bonita voz mesmo. É sensacional. Eu me gosto narrando. Não sei. Acho que tem alguma coisa, assim, que a gente percebe que não agrada. Acho que é o senso crítico, o perfeccionismo deve passar por aí. Quando você vê a obra pronta, já no contexto, com trilha, com tudo, aí a gente fica um pouco... Isso é tão real que eu, por exemplo, eu optei, o registro de ator, de diretor, eu optei em ser técnico durante muito tempo. Porque eu me ouvi dizer que eu não vou encarar isso nunca. Ricardo, foi um problema se aceitar. Quem me faz chegar aí foi a Boas Novas, que eu comecei a dizer, tu não tem jeito, não tem tu, vai tu mesmo. E aí, de repente... E ela tu, cinco vezes, né? Eu, cinco vezes, entendeu? Gente, a Vila do Seu Pico, né? Eu acho que já teve um filme aqui que foi dobrado de Jesus e os Doze Discípulos. Tá aqui, Jesus e os Doze. Eu ia fazer doze vozes de nada, tá brincando? Não, mas não fazia, eu acho. Porque, claro que quando tem uma grande produção, você requer de um orçamento e você consegue grandes dubladores e tudo mais. Não, assim, na Boas Novas, quando é um trabalho mais missionário, tem que dar um jeito. Já fez muitas vozes no... Ainda mais produção bíblica aqui. Eu cheguei... Eu tinha um filme de cowboy que eu fazia os cinco. Fazia na cabeça, uma, embaixo e... Eram todos tipos, entendeu? Então foi fácil. Um era agudo, outro era grave demais. Ah, entendi. Eu vou pôr no miserôme, vou bom assim, foi por aí afora. O Ricardo consegue fazer cinco vozes e você não sabe que é o Ricardo. Eu, se for fazer duas, três, você já vai entender que a Adriana tá fazendo. Mas também dá. Também, porque personagem infantil, você fez... velho, mulher, já foi muita coisa. Já contracenei muito. Tem um desenho que passa aqui, não sei se passa com a nossa dublagem, eu acho que depois redublaram, que é os vegetais. Os vegetais eu fazia algumas coisas. O Larry, que é vida, Bob. Aí depois fazia o outro vovô. Tem essa versatilidade de fazer coisas diferentes, os tipos diferentes. É muito o mesmo formato. Olha para o cara, tu fala assim. O original inspira muito. Não deixa você na casa. A gente vai ter que ir para um break. Mas assim, eu assisto por causa de, enfim, de Holyflix, de Netflix, de tudo o serviço que a gente tem de vídeo hoje. Eu vejo muito produto em inglês. Porque, enfim, minha mãe é família americana, eu sei falar inglês, eu assisto. Mas TV a cabo tem aquilo também de você mudar do áudio de inglês para português. Eu vou falar para você, por exemplo, Aladdin, ou os desenhos mais adioses que eu ouvia muito em português. Quando eu ouço em inglês, eu falo assim, não combina. É incrível. É muito melhor em português. Eu tenho a tendência a perceber que eu acho muito melhor a voz em português do que em inglês. Eu não sei se é porque a minha língua é nativa, não sei. Mas como é que é isso? Você olhar, porque às vezes combina, mas às vezes a voz em português é totalmente diferente de inglês. E a gente cria, mas no personagem, aquela ideia, aquela imagem. E quando você vê o original, você fala, não gostei do original. Você quer ver um bom exemplo disso? É uma série que talvez o pessoal não lembre mais, que era o Magnum. Isso, o Tom Selleck. O Magnum, o Tom Selleck, aquele bigodudo e tal. A voz do Magnum no original era uma coisinha assim, ele não combinava com ele. Agora, o Francisco Milani, dublando o cara, dava aquele peso. O Ricardo lembra bem disso aí. O Milani ficava perfeito e o Tom Selleck tinha uma voz fanhosa no original, não combinava com o Anderson Silva, lutador de UFC. Exatamente. Não combina a voz. Tem que dublar o Anderson. Se você botasse ele para dublar, para dublar, iam falar que a dublagem estava ruim. Estava ruim. Se botasse um cara com a voz dele. Um cara muito parecido. Exatamente. Deixa eu ir para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta para mostrar um pouquinho mais. O Ricardo, Bernard Johnson, Max Lucado, grandes pregadores, é a voz dele. O Pastor Marco, são os grandes super-heróis também. Você conhece o Tony Stark, o Homem de Ferro? Aqui vamos para um rápido break. Vou mostrar um pouquinho mais do trabalho deles aqui. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com Boas Novas no ar, falando sobre dublagem, relembrando também histórias da Boas Novas e também dos nossos convidados. deve ter muita história interessante. Mas no último bloco, deixa eu só mostrar isso também. Eu gosto de fazer registro. O Pastor Marco que está conosco, a gente mostrou já ele fazendo Tom Hanks. O Uri, que é um personagem de um desenho infantil. E o meu super-herói de filme favorito é o Tony Stark e a voz dele também. Eu quero mostrar um pouquinho do trailer para você. Eu sou o Tony Stark. Construo coisas bacanas, tenho uma namorada maravilhosa e, de vez em quando, salvo o mundo. Então, por que não consigo dormir? Vocês me elegeram por uma única plataforma. Defender este país a qualquer custo. O mandarim precisa ser detido. Você não sabe quem eu sou. Nunca vai prever minhas ações. O que vai fazer sobre esses ataques? O mundo inteiro vai estar olhando. A pergunta é onde está Tony Stark? As coisas mudaram. Tenho que proteger a única coisa sem a qual não posso viver, que é você. o senhor Stark. Hoje é o primeiro dia do que resta da sua vida. Fazer personagens que têm continuidade. O Ricardo também está há muito tempo nisso. De ter um personagem por alguma razão ou contratual ou até de saúde, qualquer coisa, não ter continuidade com o mesmo dublador, como é que é fazer isso? Porque O Homem de Ferro já tem uns 5, 6, 7 filmes que ele fez Vingadores e tudo. Você acompanhou toda, vamos dizer assim, a vida. É um pouco assim também no dublagem? Você faz um ator independente de coisa. Olha, o primeiro filme que lançou o cara no Brasil é com essa voz e esse cara tem que acompanhar aquele ator para o resto da vida? É procura marcar, né? Tem uma questão da ética da dublagem. Você procura manter aquele ator. Se ele for escalado direitinho, se ele está bem escalado, porque às vezes o camarada foi escalado mal escalado e você não vai perpetuar o erro. Mas quando está adequado, você, assim, acho que 99% das vezes a gente mantém o personagem, mantém o ator. Existe dublagem não adequada? Já viu algum produto e fala assim, não está adequada a voz? Ah, sim. Muito. Sim, existe. Existe, às vezes, o mau treinamento ou então é feito fora desse eixo Rio e São Paulo, entende? Normalmente, se tem um problema aí. Não que nós sejamos os donos da verdade absolutamente nisso, mas que foi, é de onde sai a nata da dublagem na realidade. Então, a gente vê algumas coisas bem fora de... A gente estava conversando sobre isso lá fora. Bem fora mesmo do lugar e a gente não entende o porquê, mas existe. Sotaque, porquê? Você falou que são técnica, equipamento, profissionalismo, às vezes também sotaque. Sotaque pega um pouco, não dá para poder botar o Tony Stark não vai dar muito certo isso. Então, pastor, o Max, bom dia, como está feito. Padre o senhor, estou aqui, não tem como. Agora, pior do que o sotaque, que às vezes pode ser domado, pode ser trabalhado em termos de funeologia, também tem o fato da má interpretação, o mau ator, entendeu? São as entonações no lugar certo, as respirações, né, Marco? Aquelas coisas de priorizar e falar em português, entendeu? O que está sendo dublado. E sabe o que vale ressaltar? Dublar é algo bem complexo. Por quê? Você está com um idioma que você não conhece, não necessariamente o inglês no seu ouvido, eu já dublei coisas que estavam em japonês, coisas assim. Você tem que prestar atenção na interpretação, porque você não leva o texto para casa para poder ensaiar, você vai chegar e vai ser apresentado para aquele personagem ali naquele momento, então você tem que interpretar as emoções daquele personagem, você está com um idioma esquisito, às vezes, no seu ouvido e outra, você tem que se ligar no sincronismo. Então, praticamente o dublador é um gêniozinho. Só isso, só isso. Só isso, né? Cinco anos. A gente tem um tempo muito curto, eu vou querer convidar vocês para continuar, todos, para continuar no próximo programa se tiver, porque eu queria entrar um pouco também nessa fala, eu quero mostrar também algumas coisas da Boas Novas que foram feitas, mas uma coisa às vezes é o inglês que você está acostumado a ver os sincronismos de palavras, mas quando você pega, sei lá, mesmo um mandarim ou qualquer outro espanhol, é esquisito, porque tu não sabe quando o atleta, tem uma dificuldade um pouco maior. Você pega o filme em russo, como a gente já pegou, em holandês, em outras línguas, até em japonês, como a Adriana falou, a gente dublou um desenho clássico, né? O Ricardo também participou, dirigiu, que era o Yu Hakusho, que era falado em japonês, então o cara... Bom dia! Bom dia! Entendeu? Bom dia! Você jogava um sotaquinho meio japonêsado, não podia. No Yu Hakusho o que nós fizemos foi o seguinte, foi a gente dar uma roupagem dele brasileira, entendeu? A gente conseguiu colocar as gírias todinhas na marca. E era por causa disso também, porque ficava curto, a gente tinha que falar alguma coisa, ao invés de falar bom dia, é meu filho, como é que você está? Tudo bem? Bom dia! Então bom dia pra você! Você tinha que inventar alguma coisa. Deixa eu mostrar, está acabando o programa muito rápido aqui, eles vão continuar ainda com a gente, mas eu mencionei nesse programa às vezes que eu prefiro muito às vezes as vozes colocadas em português. Geralmente quando a gente tem o primeiro contato também com aquilo, é o que fica fixado, é a voz que você ouviu da primeira vez. Eu estive, acho que dois anos atrás, um ano atrás, teve o pessoal da TBN, que eu quero até agradecer aqui em português, a gente dubla e bota com a voz bonita do Ricardo pra eles ouvirem isso, porque eles forneceram e fornecem pra gente durante muito ano muita produção, isso custa muito caro. A gente licencia, gasta algum dinheiro, tenta, mas eles nos entregam muitas produções de filmes e tudo, e a gente usa muito disso. Eu quero mostrar pra você um pouco de uma dessas produções que é do Max Lucado, que é exibido aqui na Rede Boas Novas, dublado por, ocasionalmente, você tem uma mulher, Adriana, e o Ricardo aqui conosco. Veja só. Bem, eu estou feliz porque a carta não veio dos céus. A carta veio da minha operadora de seguros, da minha antiga operadora de seguros. Eles não me enviaram a carta por falta de pagamentos, eu havia pago em dia, tudo. Eles não me enviaram a carta porque não entreguei os documentos necessários, eu entreguei tudo como eles queriam. Eles me enviaram a carta dizendo que eu agora não fazia mais parte dos planos da operadora de seguros. A série Graça com exclusividade na Rede Boas Novas aqui no Brasil, com dublagem do Ricardo. Só antes da gente terminar, quando a gente esteve com o pessoal da TBN, até participando de programas com eles, a gente levou algumas produções de coisas que a gente fez na história da Rede Boas Novas e eles colocaram lá para ouvir em português a voz deles. Tem alguma coisa? Eu quero ouvir como é que é a nossa voz. Quando a gente mostrou, o Max também chegou a assistir, a gente teve o contato com ele e falou assim, gostei tanto, não tem como me prestar, eu gostaria da minha voz ser igual à dele. Eles gostaram mais da voz deles dubladas do que a voz real deles. Parabéns, obrigado, gente. Vocês continuam com a gente para a gente falar mais um pouco de dublagem e também um pouco da história da Rede Boas Novas e as raízes e o pessoal está enraizado aqui junto com a gente. Obrigado, professor Marco, também por estar com a gente. Obrigado, bom estar aqui. Obrigado, gente, pela presença de vocês. Por você, semeador, que faz tudo isso ser possível, a gente tem produtos, consegue dublar porque você nos ajuda e contribui, continue sendo um semeador da Rede Boas Novas. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Boas Novas Novas. Tchau, tchau. Boas Novas Novas Novas